Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares de todo o país tem até 31 de outubro para responder a pesquisa Conhecendo a Realidade. A ideia é fazer um levantamento de informações sobre as características de organização, gestão e funcionamento dos conselhos. Ao vivo, o repórter Adilson Mastellari tem as informações. Boa noite, Mastellari. Boa noite, Débora. Esse questionário foi elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. O prazo para responder esse questionário foi prorrogado. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com Marcelo Nascimento, que é coordenador-geral do Sistema de Garantias de Direitos da Secretaria dos Direitos Humanos. Por que o prazo foi prorrogado? O prazo foi prorrogado em virtude da greve dos Correios também e pela sua importância, que é o censo do Conselho Tutelar. É onde vai indicar no nosso PPA 2012-2015 da Presidenta Dilma, onde que vão ser aplicados os recursos para o fortalecimento dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos. Esse prazo vai até 31 de outubro? Esse prazo vai até 31 de outubro. E para esclarecer todos os conselheiros tutelares e dos direitos do Brasil, nós vamos realizar no próximo dia 24, segunda-feira, a partir das 14 horas, uma videoconferência. Para que todos os conselheiros tutelares e dos direitos que ainda não receberam o questionário ou tenham dúvidas, possam tirar as suas dúvidas. E será no portal do MEC. E por que é necessário se fazer esse levantamento nesse momento? É importante esse levantamento, porque foi realizada a primeira edição em 2006. Então, na verdade, nós vamos também estar comparando 2006 com 2011 e o fortalecimento desses conselhos tutelares. Uma vez que nós temos muitas reclamações ainda pelo Brasil da falta de estrutura dos conselhos tutelares, que é o principal órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente. Só para não ficar nenhuma dúvida, aquelas entidades que vão responder a esse questionário, elas vão poder esclarecer essas dúvidas numa videoconferência? Sim, os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos municipais e estaduais poderão esclarecer todas as dúvidas dia 24, segunda-feira, a partir das 14 horas, através do portal do MEC. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações.